Música Seguinte rapaziada, sejam muito mais que bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, velho Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês Boku no Hero, eu acho que é remastered Boku no Roblox remastered que é o nome desse game E mano, basicamente é um game que ele é bem velhinho até E eu acabei de ver o último episódio que saiu da última temporada de Boku no Hero E eu fiquei bem hypado, porque tá muito bom, caso você não tenha visto ainda, sério Confira em mim e vai ver porque tá muito louco, ô mano E basicamente eu tava procurando aqui um joguinho pra jogar de Boku no Hero Eu achei esse daqui, eu sei, eu sei, eu sei Que existe o outro jogo, que é o My Hero Mania Só que o My Hero Mania não tem servidor VIP, pá, é meio complicado gravar lá, tá ligado? Então por isso hoje eu estou aqui em La Other Game, mano Que é o Boku no Roblox remastered Provavelmente a gente não vai jogar ele de novo aqui no canal Mas eu queria passar aqui em um joguinho de Boku no Hero Pra pelo menos matar a vontade de entrar num joguinho desse Minha crítica aqui é a crítica do Endeavor, né, que é a Hellflame Muito louco, ela voa aqui, mano, achei muito bacana, mano, muito maneiro mesmo Eu preciso, se eu não me engano, aqui, eu fazer uma missão, mano Acho que era com o Stam, mano, onde que esse cara tá? Eu não tenho a menor ideia Não tenho a menor ideia, nossa, mas a Stamina aqui é um crime, hein Stamina aqui é a Descrime de la Crime, mano Descrime de la Crime Eu poderia girar a minha individualidade aqui só de roleplay, né Só que eu acho que eu nem tenho bagulho pra girar, mano É, acho que se pode nem ter, eu não vou gastar Robux isso aqui, não Vamos lá, ah, mas... E se eu tiver? E se eu tiver? Que que custa se eu tiver, né, meu? Nossa, mas pior que eu devo estar com uma individualidade mal roubada Hellflame, pá, geralmente é mal roubada, né Quick 2 é o atual herói número 1, pá Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos entrar aqui, mano É o Normal Spin, Rare Spin E o outro é o Uncommon Spin Cara, deixa eu tentar aqui Deixa eu ver quanto custa Fala comigo, Dr. William, quanto custa Spin with Robux? Spin with Robux Nossa, tá maluco? Tá maluco, tá maluco nunca Vou girar, não Tá muito, tá muito, não, 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 não Tá muito louco Tá muito louco O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Digital Studio Ué! Ó a Chrome aqui, velho Então tá, né? Então tá Mais um dia normal aqui na vida de jogadores Enfim, deixa eu dar um rolê aqui Opa Aqui tem gente Aqui tem... Mano, eu lembro onde que eu tinha que upar, mano Eu tinha que upar num lugar que tinha, tipo, perto do Shigaraki, tá ligado? O ruim é só chegar lá, mano Nossa, mas minha estamina é muito ruim, mano Quanto que eu tenho de estamina, velho? Caraca, não tenho tão pouco de estamina não, mano Nossa, mas ela é muito ruim Olha ali, ela tá... Mano, ela tá indo pra Nárnia, velho Ela tá indo pra Nárnia Eu acho que se pára aqui que eu precisava upar Não era? Aqui, ó Acho que se pára aqui mesmo Vamos chegar lá, mano Nossa, que estamina criminosa Eu acho que é aqui Quase, quase, quase certeza que seja aqui Deixa eu ver quem que eu tenho que falar É que aqui eu sou herói, né? Então, acho que sim Deixa eu pegar isso aqui, quais aula? Amoramento azul, continue Sim, eu sou um herói iniciante Ok, me dê missão Deixa eu ver quanta XP dá Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, acho que era essa missão aqui mesmo É, era essa aqui mesmo Vamos derrotar aqui Nossa, mas você foi burstado, meu parceiro Nossa, você tá maluco Você tá maluco Você foi muito burstada Burstei o atleta Nossa, mano, que atleta Nossa, quase que eu troco isso aqui, hein Pra alguma coisa Não, não, não Tá muito louco Tá muito louco que eu troco Tá, tá muito maluco que eu troco Pei Cara, eu gostei Se eu não me engano, eu já tive até que explose Eu já tive bastante divididade aqui, na verdade Até uma gigantification Que era o crime do crime, mano Cara, é muito crime formar assim, velho Ó o Gangue Orca ali, ó O Gangue Orca Vamos dar uma olhada no Gangue Orca Ó o Gangue Orca, que da hora Cara Pior que esse daí é um superdome, mano Que ninguém lembra Mano, eu duvido que você lembra Desistência do Gangue Orca, velho Você só lembra porque ele apareceu Em uma temporada ou outra Quando estavam mensurando os 10 heróis mais fortes E depois quando estavam lá no bagulho de treino Que é lá que desenvolve um pouco o Bakugou, pá É Eu duvido que você lembra do Gangue Orca Mano, a individualidade do cara é virar uma orca, velho Entendeu? Tipo Você não lembra dele Seja honesto com você Você não lembra dele Enfim, vamos lá, mano Se falta pouquinho aqui pra gente chegar no nível 132 Caraca, até que eu joguei isso aqui Se bem que não, porque por não pra pensar O nível, tipo Eu já vi rapaziada nível, sei lá 4 mil nesse jogo Então na verdade eu sou bem cone ainda É Eu achei que na verdade eu não tava tão ruim assim Mas sim, eu tô bem ruim Porque eu vejo a galera num nível bem alto, tá ligado? E dá pra ver aqui que o pai não tá nível, sei lá 5 milhões, tá ligado? Então, né, mano Naquele, naquele naipe Naquele pique Cara, mas eu só tenho essa habilidade, mano Não tenho outra Deixa eu ver se eu tenho outra aqui Skills Q, Z Nossa, mas é Q, Z, X Tá Eu acho que esse pau eu já posso usar pelo menos a Z, né? Tentar usar aqui pra gente ver então como é que fica Se bem que eu usei a outra aqui Pera aí Pera aí, calmou, calmou Vamos lá, a gente tenta a Z Nossa Só a flechada na nuca Ó Nossa, que da hora, velho Ó Dá um laserzão aqui Meu Deus Dá É, na teoria da jogar o laser Uma flechada ali Será que eu posso usar o meu X também? O meu X eu posso Nossa Ignorante, tá? Ignorante esse ataque aqui Gostei Ó, acho que tem que tentar usar de novo Não, não, não Não, não, não Cara, usar de novo Olha isso Mó socão Só vira pó o bicho, cara Que isso Aí a gente tem que Mano, eu gostei muito dessa flechinha aqui, ó A gente passa aqui, ó Cara, eu gostei muito dela Aí, completei a missão Vamos lá aqui Mano, o bom é que Eu dou um vouzinho Nossa, criminalizei O bom é que eu dou um vouzinho, mano Porque minha estamina é muito de pombo, velho Aí eu não consigo usar a habilidade Fala comigo aí, ó É, eu completei, irmão Tá vendo? Tá vendo, meu filho? Tá vendo? Cara, deixa eu ver como é que eu aumento Mano, esse bagulho Mano, que não é possível Não é possível Cara Será que eu aumento com agilidade? É, faz muito sentido pra mim aumentar com Com agilidade É, é, sim, sim Faz muito sentido Cara, eu tinha um C aqui também Será que o C é uma habilidade? É O C é uma habilidade Deixa eu tentar usar de novo Vamos, amigo Ah, mó espiralzão Ó, mano Essa individualidade aqui é broken até, velho Não é ruim não, mano Tipo, na boa mesmo Não é ruim não Mas eu queria saber onde que eu ia pegar outra missão, velho Porque, tipo assim Eu tenho que matar esses caras aqui Eu tenho que ter uma missão ali Porque é Eu acho que se eu chegar lá perto do Gangue Orca Ele vai me descer a porrada Eu não sei se ele vai me dar uma Uma quest Porque ele é um herói, mano Gangue Orca A gente é amigo A gente é amigo, Gangue Orca Você é herói Eu sou herói Fala comigo Me dá uma quest Não Acho que ele é boss Será que eu derroto ele? Ou Nossa, mas nunca Nossa Eu fui dizimado Pelo Gangue Orca Mas, nossa Olha, eu cheguei lá Nossa Mas foi longe Tipo assim Meu Deus Caraca Caraca, rapaziada O Gangue Orca aí O Gangue Orca aí Provou quem é quem, né, mano Cê é louco Fui dizimado pelo cara, mano Nossa Não esperava por isso Minha defesa Não esperava que eu seria rolado tão facilmente Que eu seria completamente destruído Pelo lendário Gangue Orcas Pelos Gangue Orques Não imaginava Mas eu fui obliterado por ele Que Aí Boa, mano Cara, eu gostei, gostei, gostei Acho que não é um jogo que eu jogaria muitas mais vezes Porque, sei lá Tipo assim Eu tô muito hypado com o Boku da Hero Mas não sei se eu jogaria o meu jogo de novo Mas É um joguinho da hora pra passar o tempo, mano Sei que não tem nada pra fazer Tá querendo jogar um joguinho da hora Tá ligado? Esse daqui é bom pra passar o tempinho, mano Pra eu ficar clean aqui jogando Tá ligado? De vez em quando Enquanto tiver nada pra fazer E é isso, rapaziada Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa aquele likeão E se inscreve enquanto você for inscrito Pode crer? Até a próxima Valeu Falou E tchau Fui